Agora deve ser interessante com uma japonesa, porque será que ela grita mesmo? Eu ia meter com o daçai! Será? Eu acho que é tudo... Você sabia que lá no Japão... Você já assistiu filme de putaria japonesa? Já viu? Já! E aí? Ah, é meio sofrendo, não é? É meio... Chorando, tá ligado? É meio que deprê, é meio deprê mesmo. Apesar que eu vou avisar, eu transei com uma mina, ela chorou. E ela falou, não, desculpa, quando eu gosto eu choro. Eu falei, porra... Ah, tá bom, foi por isso mesmo. E outra ria. Eu falei, alguma coisa? Ou tamanho? Eu falei, não, eu... É que a mulher, ela funciona um pouco difícil. Já viu um episódio do Black Mirror? Que os caras entram pra jogar um videogame, e é um jogo de luta. É um cara de um lado, um cara do outro. O cara se apaixona pelo cara. Isso, são personagens. Não, mas ele fazia uma mulher. Isso, tinha um que era uma mulher, tinha um que era um cara. Isso. E dentro dos jogos, eles se apaixonam, ou sei lá, eles gostam de transar. Sim, sim. Ah, no jogo eles conseguem fazer isso. É, no jogo eles transam, é. E aí, o cara que o personagem dele era uma mulher, tem uma parte do episódio que ele tá explicando pro cara o que que é, como é o orgasmo feminino. Como é ele sente. Ele fala assim, cara, um cara gozando é um solo de guitarra. Uma mulher gozando é uma sinfonia inteira. Porra. Então assim, deve ser uma descarga muito sinistra, que aí ri, chora, sei lá, cara. É. Tá ligado? Mano. Tem algum, tem, deve ter alguma parada maneira ali, diferente, que a gente não tá acostumado. Também não é, é que homem, cara, a gente, assim, não tem como você entrar, até tem, mas assim, é muito mais difícil você entrar numa relação sexual e não gozar, sendo um cara. Né? Você tem que, na verdade, lutar pra não gozar na hora errada. É. Agora, a mulher precisa de um certo trabalho ali, né? Ela pode terminar e não gozar. É. E aí... Ou fala, não, não, já gozei. É, só vai embora, irmão, né? É, tipo, me deixa, cara. Mas, é, a recompensa deve ser interessante. Tá rindo aí, Fabi? Recém-casado. Ela tá reclamando a vida casada, você não viu nada, Fabi, calma. Tu é mãe, Fabi? Não. Então vai piorar. Tá bom? Você acha que piora? É, piora. Eu acho, porque, vamos lá. Divide a tensão. Eu acho que tem várias coisas que fazem a coisa... Que filhos atrapalham na hora do sexo. E a principal delas é... Você não... Agora é sempre rápido. É. Agora é sempre... Ou tranca a porta à noite. Então, tranca a porta. Mesmo quando eu tranco a porta, vem a criança na porta. Então, assim, sempre... Ô, mamãe, peraí, tá ligado? Aquele peraí, pá, não sei o quê. Então, não é... Vai piorar, Fabi. Relaxa que... Obrigada. Mas, assim, mas eu... Por outro lado, eu te falo que, assim, não tem nada que... Porque tem o maior potencial de mudar a sua vida do que um filho. É verdade. Então, o filho, ele vai... Muda a tua perspectiva da realidade, assim. Você... Pelo menos pra mim, foi assim, cara. Eu não tinha mais o meu sonho. Eu não tinha mais as minhas vontades. Dá vontade de fazer tudo mais, né? A minha parada era, cara, como é que eu faço pra essa criancinha aqui ter a melhor experiência possível nesse mundo? É. Foi, assim... Foi na... E é louco, porque a mãe, ela é mãe nove meses antes de você ser pai. Ou você é só quando nasce... Nasceu. Nasceu. Você fala, mano, e agora? Eu lembro quando eu peguei a Carol, quando eu peguei a... A Mariana tava gravidaça, entendeu? Há um maior tempão, a gente tava lá. Mas, quando eu peguei a Carol de verdade, foi quando caiu a ficha. Só quando eu peguei ela. Eu tenho um texto sobre o nascimento do meu filho que eu falo exatamente. Quando você pega ele no colo... É outra... É ali que... E é muito doido isso, como... Eu não consigo entender. Sentindo o que eu senti, eu não consigo entender o pai que não ama o filho, cara. É muito bizarro isso, né? Eu acho que é falta de alguma coisa química dentro dele. Porque deve ter alguma coisa que falta, assim. Não é possível, cara. Porque falam que até o cheiro do bebê faz bem pra gente. Tem toda uma química. A natureza toda te faz adorar aquela pedacinho de carne lá. É muito louco. Porque, assim, a natureza faz com certeza e... Eu não sei, cara. É uma parada que realmente transformou mesmo, sabe? A segunda filha é a mesma coisa. E a experiência de ter a Luísa, que é a segunda filha... Eles precisam fazer tão pouco pra te fazer bem, né? É. Ele cagando, assim, olha que legal. Cara, você chega em casa e papai, já é o suficiente pra mudar tudo no teu dia. Mas a Luísa foi uma experiência um pouco diferente porque ela nasceu em casa, cara. Ela nasceu... A Carol, a que é a primeira, a Mariana tava grávida e tal. E aí o obstetra falou pra ela, a gravidez inteira, que ia ser natural. E a gente ficou nessa, não, beleza, vai ser natural. Porque ela queria natural, ela tava fazendo força pra ser natural e tal. Só não ia ter natural se não desse. E aí o obstetra falou, não, vamos fazer natural, vamos fazer natural, vamos fazer natural. Até quando ela tava no final da gravidez, ela sentiu uma parada. A gente foi pro hospital, chegou lá, o médico, vai ter que tirar porque tá enrolado aqui, não sei o quê. Com o risco de morrer e tal. E a gente se desesperou. É, a gente se desesperou e tirou ali na hora mesmo. Mas depois a gente descobriu que esse cara, ele tinha, sei lá, 98% de parto cesárea. E o cara forçava a barra. E isso traumatizou ela um pouco pra segunda filha, que foi totalmente sem querer, inclusive. Sem querer como? Aqui a Carol, a gente planejou. Ah, tá. A Luísa foi assim, não tava... Ela tropeçou e caiu em cima da sua piroca. É, foi... Tá bom. Ah, nossa! Não, foi bem gostoso fazer a Luísa. Mas assim, não foi... A gente não tava planejando porque a Mariana tava tomando remédio. Ah, tomando remédio ainda tem esse risco? Eu acho que é porque ela tem alguma coisa a ver com estar amamentando ainda, pro remédio ficar menos eficiente, eu não sei direito, não sei direito. Sei que ela tava tomando remédio, engravidou, e aí entrou nessa pira. Cara, eu não quero ter cesariana. Se tiver como não ter cesariana, eu não quero ter cesariana. E aí todos os médicos que ela ia falavam que ela precisava ter cesariana porque ela já tinha feito a cesariana antes e o útero dela já tava cortado. Tem a ver? E assim, provavelmente ele não ia resistir. Minha mulher foi cesariana... O ano que vem a gente quer ter outro filho. Aí vai ter que... É mais fácil cesariana? Então... Segundo os médicos, assim, segundo os caras que eu ouvi, sim. Depois eu fui descobrir que não necessariamente... Porque ela esteve em casa, Mariana. Muito... Normal. Eu lembro que quando eu tava chegando na hora, tava uma dola, uma enfermeira, se eu não me engano, e um hospital de sobreaviso. Sei. E aí levaram uma piscininha pra ela, aí botaram o bagulho pra água ficar quente e tal. Não rolou ali dentro, ela não tava se sentindo bem, foi pra debaixo do chuveiro. E aí teve uma cena engraçada que ela... No meu braço, que é assim, embaixo do chuveiro. E falou... Igu, 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 igu. Tava doendo muito aí. Igu, 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 igu. Aí eu... Ah, não! Cara, eu demorei um segundinho a mais do que você pra... Igu, 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 igu. Mas aí ela riu. Eu lembro que ela riu. Ela riu no parque. Igu, igu, igu. É. E aí a Luísa nasceu ali dentro do box. Cara, imagina a dor que é. Mariana falou que viu a avó dela. Viu? Alucinando mesmo ali de tanto... Deve ser uma dor muito sinistra. Mas o natural tem um bagulho que é... Cara, depois que a Luísa saiu, acabou. Bizarro, assim. Fomos todos dormir na cama. Eu, a Mariana Luísa, que é a Carol, tava na casa de uma amiga da Mariana, que tinha uma filhinha também. E aí fomos todos pra cama dormir. No dia seguinte a Mariana acordou e levantou. Na cesárea ela demorou um maior tempão, semanas, pra conseguir levantar da cama sozinha. Entendeu? É... Então nesse sentido, o natural, eu acho que assim, se pegar toda a dor que ela sente que tá espalhada pela cesariana, o do parto natural é de uma vez e já é. A minha mulher era pra ser parto natural e foi até os 45 segundos do tempo. Mas aí, o cordão saiu antes. Tem uns que não tem jeito. O cordão saiu antes e se ele saísse, a cabeça ia... já tava esmagando e ia ficar sem oxigênio durante um tempo. Aí a mulher segurou a cabeça, subiu em cima da maca e fomos urgente pra fazer a cesárea. Caralho! Foi desesperador, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Isso eu tô te contando, mas eu só vejo isso. Tá, natural, musiquinha bonita. Aquele negócio da cromoterapia. Não sei o quê. De repente, tá, vai nascer. A mulher pula, eu vejo ela colocando a mão assim, eu não tô vendo direito, ela pula na maca e já começa a falar, chama não sei quem, chama a sala, não sei o quê. E você não quer atrapalhar, não fica, ô, o que que foi? Eu tô aqui, me fala o que... Não, você só vai atrás, vai atrás e eu... Ah! E aí, quando nasceu, tiraram, você não vê direito, né, porque tem um pano. E aí, levam lá pro fundo e minha mulher, ele chorou. Aí eu falei, caramba, ele não chorou. Aí começou a me bater um... Uma bad vibe. Você lembra de filme, né, tem que chorar. E eu falei pra ele, ela chorou, mas eu sabia que não tinha chorado. E aí, demora um tempinho, ele chora. Aí, cara, me deu um alívio, assim. Sim, o da... Tem isso? A Carol, quando nasceu, eu tava dentro da sala de cirurgia e, assim, é uma visão meio esquisita, meu irmão. O cara, ele abriu o bucho dela, várias camadas de bucho que abre, irmão. Você ficou olhando? Aham. O meu tava... Isso tava depois do pano. Então, assim, o pano tava aqui na Mariana. É. E aí, só que eu não tava aqui. Eu tava lá. Não, eu não queria dar mais trabalho pro cara e eu desmaiando lá. É. Então, aí... Você viu cortando a parada? Não, assim, eu tava meio de longe, assim, eu vi os caras cortando, mas de longe. E aí o cara corta ali, acho que são sete camadas de bucho, alguma coisa assim, corta coisa pra caralho. E aí, cara, pra tirar a criança, que foi assustador, né, meu opinião. Porque o cara enfia a mão assim, ó. E parece que ele tá tirando, sei lá, parece que ele tá tirando pele de fígado de boi, cara. Sei. Ele enfia o braço aqui assim, pá. Apertado pra caramba. Não sei o quê. E vai enfiando, assim, com... Parece que é meio grosseiro. Parece, tá ligado? Sei. O cara era médico, mas assim, parece. E o cara vai, pá, não sei o quê, e tira a criança, assim, ela sai roxaça. É. Roxaça, e demora um tempo, aí eu também fiquei desesperado. Caralho, não era pra chorar? Exato. Eu, caralho, não era pra chorar, mané? Não era pra chorar? E colocou assim, um bagulho pra pesar, não sei o quê. E aí, daqui a pouco ela chorou. Eu, ah, beleza. Roxaça, uma coisa... Esqueci de perguntar por que que demora pra chorar. Eu não faço ideia. Vamos lembrar de perguntar. Eu acho que é porque o bebê nem sabe que nasceu, irmão. Pode que, né? Sei lá, né? Só foi arrancado ali, pô. E aí, dois é. E aí, dois é. E aí, dois é.